E aí Game Manicos do Youtube, aqui quem fala é Matarazumitsu galera, trazendo pra vocês mais um, uma gameplay da nossa série de Borderlands 2 galera E bora aqui continuar galera a nossa série da onde a gente parou aquela vez, vamos ver se a gente consegue fazer a missão dessa vez né galera, já que aquela vez eu morri pra caramba Vamos subir essa escada aqui galera E eu acho que é aqui pra cima galera Nossa é aqui mesmo galera, olha aqui, cadê o bicho Nossa olha o bicho aqui Nossa olha o tamanho do bicho mano Caraca velho Nossa o bicho tá aqui, cadê ele Cadê ele galera, caraca o tamanho do bicho Vai troca de arma Matarazum Nossa não dá pra acertar o bicho daqui Caraca o tamanho do bicho galera Nossa agora até eu fiquei com medo Cadê, 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 cadê ele Nossa ele lá Toma Toma o tiro aí, toma a tira Nossa que bicho apelão gente, olha isso Vaza Marston, vaza Nossa, o bicho tá pulando pra lá e pra cá Cadê ele Toma, no meio da testa Cadê, 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 cadê Agora vai pro saco, agora vai pro saco Olha quanto tanque lá, já era Toma tio Ué, ele tá vivo ainda Tá vivo ainda lá Toma, toma, toma Toma, aí sim galera Olha o outro lá, tá me vendo, graças Toma Sai fora rapaz Eu matei seu chefe, você quer me matar tio Tchau Olha o outro aqui também Nossa Os bicho não par de vim não Nossa, essa arma é muito bacana velho, olha isso Ué, que que é esse negócio aqui Ué, não faz nada galera Mas beleza galera Caraca galera Desculpa aí se eu não falei muito aqui Nossa, foi tenso essa hein galera Nossa, que que é isso Caraca, quanta munição Que da hora Nossa, eu troquei de arma aqui Nem sabia se era pra trocar Olha, 15x14 é uma 12 Olha que legal galera Olha essa 12, essa mira Nossa, muito show Gostei galera E aquela metranca que a gente pegou Cadê Ah, ela tem 19 de dano Só vou usá-la um pouquinho galera Só pra ver como que é Nossa, essa 12 aqui também é muito bacana Vamos ver Vamos ver o marmo pra gente usar aqui então galera Estola com aquela metranca Ah não Vou usar aquela aqui Com aquela mira de granada Cadê Ué, será que eu perdi ela? Ué, cadê É essa aqui ó Aê Nossa, quanta bala aqui galera Só que eu já tô cheio Que bacana galera Ganhamos do chefão aí galera Já matamos mais um boss É, mais um boss foi pra vala Será que tem alguma coisa aqui Algum segredinho Alguma coisa Ó, tem um sofá aqui Aê Manic é good, mas não have Nossa, muito bacana galera As armas desse jogo Nossa, tô gostando demais De jogar esse jogo galera Aqui pra pegar bala Vamos pegar umas balas aqui Só pra fazer uma graça Chega Ah, mas eu não quero isso aqui não Onde que vende arma? Cadê? Aqui, aqui Armas Olha, essa arma parece ser legalzinha hein galera E essa aqui, qual que é? Olha, essa metranga tem 27 de dano meu Que bacana 27 de dano Aquela nossa metranga tem quanto? Deixa eu ver Essa aqui tem 19 de dano galera Acho que eu vou vender essa aqui E pegar aquela lá galera Quer ver? Cadê ela? Tô precisando de uma assault rifle Essa aqui Acho que é uma assault rifle Assault rifle galera Nossa, tem hora que não vai Vai, rapaz Não tem jeito Olha essa aqui Bem louca também Olha 13 balas Isso aqui é 12 Eu vou comprar essa arma aqui galera Ah, eu vou E vou vender aquela que a gente tem Que é Tem muita arma aqui no nosso Inventário galera Vamos ver se a gente vende uma aqui Acho que eu vou vender aquela galera Essa aqui mesmo Eu vou vender ela É, eu vou vender Ou eu vendo uma pistola Nossa, a pistola tem um monte também 43, 41 de dano Acho que eu vou vender essa aqui galera É, eu vou vender Pronto Cadê? Cadê? Cadê aquela metranga? Vamos estrear ela já galera Nossa, bem louco ela galera Quer ver? Olha só essa metranca meu irmão Vamos ver se ela é boa hein galera Vamos ver, vamos lá Deixa eu ver Acho que acabou né Não tem mais nada aqui né galera Isso aqui dá pra abrir? Não Acho que acabou Vamos lá, vamos lá Acho que é agora galera Vamos tentar pegar aquela bosta Ó, tem outro armário aqui ó Aí sim 29 de dano 38 Não, não Não quero não 29 26 de dano Ó, não vale a pena Nossa, o chefão tinha deixado cair umas armas lá Acho que eu fiquei parado Sumiu as armas galera Ai que sacanagem Nossa, sumiu mesmo galera A arma que a gente tinha deixado aqui ó Ó, vamos tentar voltar lá no começo Vai galera Acho que agora a gente tem que ir pra lá Então bora pra lá Vamos lá, vamos lá Marção Vamos tentar desviar dos caras aqui Vamos vazando da área aqui Ah, não Não acredito que eu vou ter que enfrentar esses caras Não tava afim de enfrentar eles galera Demora muito meu Ó, vamos tentar passar aqui por cima galera Ah, já era Por aqui por cima não Corou Ô tio Para de atirar aí Toma tio Agora eu tô de Assault Hyrule Nossa, esse psico é chato também Toma Toma machado Vai tacar machado? Então toma, taca aí Atrás, Death Junior Death Verde Junior Quer dizer Toma Nossa Nossa, aqui é tenso viu galera Olha isso Nossa, eu vou sair daqui galera Senão eu vou morrer Caraca, mano Nossa, isso é um chato hein tio Caraca, eu não acredito Esse lugar aqui é muito foda galera Olha isso Que isso meu Não para de sair gente daqui Nossa, tô pegando fogo ainda Para com isso tio Olha se essa outra me tranca aqui Ah não A minha é melhor Caraca galera Esses caras tem armor de fogo também Aí é Zo o barraco Opa, mais arma? Caraca, umas armas loucas aqui 16 Outra 15 Ah, fraquinha Deixa pra lá Vamos embora galera Bora lá no bigode Que eu acho que a gente vai ter que voltar lá Viu galera Não queria falar não Mas eu acho que a gente vai ter que voltar pra lá Então bora Bora caminhar aqui Não sei se vocês perceberam galera Mas tá de noite aqui agora Olha Que louco Bem louco esse cenário né galera Vamos aí Vamos lá Nossa ponte automática aqui Eu acho que eu vou equipar uma 12 galera Porque senão vai ser osso Ou eu vou com essa Acho que eu vou com essa minha tranca mesmo Caraca Tem mais bicho galera Caraca Nessa missão a gente fez coisa pra caramba hein galera Morre tio Nossa O bicho é muito resistente Caraca Demora um ano pra carregar essa arma também Toma na cabeça Ah Mais um ainda meu Nossa legal Ô louco O bicho desvia Ah agora foi pro saco Nossa Essa arminha é muito boa galera Olha isso Arranca muita energia dos bichos Olha Já foi pro saco Ô Vocês não param de vir mesmo hein tio Toma Não adianta jogar pedra não Que você vai pra vala Seu fedorento Não adianta ficar nervoso não Toma Caraca Sai o outro daqui meu Que susto Sai Vai pra vala tio Essa arma aqui é A arma do Braddock Essa arma é muito fera galera Toma peludo fedorento Só pra você Trouxa Só porque você já tá morto Nossa Outra arma aqui é isso Deixa eu ver Ah não Aí bala Então bora lá galera Vamos aí Vamos seguindo Vamos quebrar o vagalume aqui Nossa Caraca Doze Como é que tem nesse jogo também hein Fala sério aí E vamos que vamos galera Vamos entrando aqui na caverna Tem que sair por aqui ó Tá aqui o nosso portal estelar aqui Só que eu vou trocar de arma Só que eu vou trocar de arma velho Tipo essa doze Acho que não Não tá indo muito bem Essa aqui tem 42 de dano Essa aqui é aquela Arma granadeira né Vou jogar um pouco essa granadeira aqui Vamos ver que dá Aí galera Olha que arma doida galera Caraca Deve ser um RPG do futuro isso aí ó Que isso Essa arma galera Quero pegar essa arma aí mano Olha só Que arma doida galera Eu falo pra vocês galera Esse jogo tem muita arma Nossa Caraca Já joga eu no meio do ninho aqui mesmo Legal Sai pra lá bicho alado Ai caraca O bicho tá vindo Marston Vai Sai 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 Marston Nossa corre 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 que agora lascou Nossa Destruíram meu escudo Véi Nossa Alvado 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 Marston Poxa vida meu Caraca Eu tô muito tenso aqui galera Por isso que eu não tô comentando Nossa senhora Caraca Esse bicho tá muito perto mano Caceta Olha isso Sai pra lá Ó o Devin Ó o Devin Então Ó o bicho Atreve você aí Seu lazarento Olha isso Cabum Lazarento Caraca Que frenético mano Galera Tá aparecendo até Code isso Nossa Quem tá atirando em mim aqui mano Caraca Os bicho tá em todo lugar velho Fala sério Nossa Vai tomar granada Só na cabeça Só pra não ser trouxa Ah Tá tira Fiquei preso aqui galera Nossa Quase Morre tio Ah psicopata Não vem não vai Toma Nossa errei Errei de novo Nossa Torre de mira Toma Agora foi Nossa Olha o bicho gritando Que engraçado Nossa Eu quero destruir aquela porra Toma Nossa Essa arma é muito Apelona galera Mais apelona Que aquelas armas do Code Viu Toma Nossa Os bichos É tudo malabarista Né galera Pô Que mentira Bicho Cadê esse bicho Cadê Olha o Camperzinho Master De novo lá em cima Toma tio Aqui é Atilhador de Elite Tem jeito mano Nossa Olha quanta casa caída aqui Nossa arma é ruim Vamos abrir aqui o armário Aqui das armas Vamos ver se tem alguma coisa galera 33 de dano 20 21 Olha 41 Esse aqui não é ruim não Tá mas eu vou ficar com as minhas aqui Essa aqui é fraquinha Caraca galera Vocês viram como esse episódio foi frenético Né galera Poxa Eu tinha muita coisa pra fazer galera 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 Mas é isso aí galera Esse episódio vai ficar por aqui galera A gente conseguiu fazer a missão lá Matamos um boss Foi bem frenético essa partida Acho que valeu a pena né galera Então galera Que Assiste meus vídeos aí Quem não se inscreveu Se inscreve aí no meu canal galera Tô postando vídeo todos os dias Desse jogão Que é o Borderlands 2 E do Farquhar 3 galera Tá ok galera Então fica assim galera Um forte abraço Fiquem com Deus galera Fui